Pra você que não tá ligado, aqui no Minecraft Utopia, aconteceu uma coisa horrível. Roubaram o banco da cidade e agora tudo mudou. A cidade parece ser um lugar perigoso, sem lei, sem dono. E é por isso que eu decidi ficar mais forte, pra poder proteger a mim e aos meus interesses. E se você quer saber como eu fiz isso e qual o meu objetivo final, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva que o vídeo tá muito pânico. Hoje eu vou começar o meu dia logo de motoca, indo pra cidade. Primeiramente, antes de tudo, bom dia pra todo mundo. Se bem que de bom não tem nada. Eu vou explicar o porquê, deixa eu só dar um grauzinho aqui, ó. E vamos pra cidade. Até pegar uns papéis aqui, que eu preciso tirar algumas fotos. Pra você que não tá entendendo isso daqui, é literalmente uma mega promoção. Um hamburgão tão real. Promoção em si, obviamente, é boa, eu vou comprar. Mas o problema é, ela tá na loja do Delete, na loja da Poc, na loja do Biel, nos Correios, no meu portal, na loja de artefatos. E o pior de todos, que é no banco. É como se, por mais que tivesse todos esses policiais aqui, a delegacia, esse detetive, e aquele xerife, eles tivessem pesquisando tudo sobre o roubo do banco, é como se eles tivessem parado de cuidar da cidade quando tivesse isso. Eu não sei se esse é o jeito da cidade punir a gente, por alguém ter sido maldoso e roubado o banco. Mas que todo mundo tá sofrendo com isso, eu tenho certeza. E as pessoas más estão se aproveitando disso. Eu vou até guardar minha boia de Flamingo pra garantir. Na realidade, eu vou até pegar minha moto. Acho que não é uma boa continuar largando minha moto pela cidade, como eu sempre faço. Não é mais seguro como antes. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que agora, na delegacia, a gente tem policiais. Ó, boa tarde. Eu quero dar uma olhada nisso. O engraçado é que, como se puderam ver, pela primeira vez em dias a cidade tá populosa, o povo tá na cidade, isso que é o mais estranho. E, ah, oi, dá licença. Tudo bom? Olá, como posso ajudar? Se tiver algo pra denunciar, basta me avisar. Estão colocando placa de loja, propaganda por toda a cidade, fazendo lojas ilegais, roubaram o banco e não tão nem aí, a cidade tá correndo perigo. Você conhece minha prima Pock? É como eu disse, parece que o povo não tá ligando muito pra resolver os problemas. Que papo é esse? Eu vou tirar uma foto disso também. Essa policial de ainda é meio, meio, meio lelã da cuca, né, mano? E isso só deixa mais claro que a cada dia que passa, eu preciso urgentemente ficar mais forte. Eu vou atrás disso hoje. Mano, olha a loja do house como tá. Eu vou tirar foto de tudo. Por sinal, com uma loja da bruxa, que é loja de artefatos, tá pra fechar? Eu quero tirar uma última foto, sabe? Pra ter de lembrança. Bom, mas uma coisa é fato. Ele anunciou até não poder mais. Mega promoção. Hamburgão, um real. Eu vou comprar, né, querendo ou não. Tô precisando de comida, então hamburgão por um conto tá ótimo. Pronto, comprei dois packs de hamburgão suspeito. Agora, vamos sair daqui o quanto antes. Peraí, na realidade, antes de sair daqui, eu quero fazer uma coisa. Eu separei aqui três câmeras. Escondi ela bem aqui. Deixa eu testar. Ah, dá pra eu ver tudo aqui, ó. Bem escondidinho, né? Boa, boa, boa. Tá, a outra eu vou colocar no lugar mais visível. Pronto, ali mesmo. E, ó, eu já até consigo ver com ela aqui. Dá licença, propaganda. A última... Ai, aqui. Bem escondida. Basicamente, eu consigo ter visão do portal aqui sem ninguém saber. Já que tá rolando a sonda de perigo, eu ter como filmar as minhas lojas pra me proteger. Eu acho que é uma ideia boa, né? Nunca se sabe quando alguém vai tentar roubar alguma coisa aqui, né? Enfim, vamos pra casa. De qualquer forma, pra quem não tá ligado, no último vídeo, a gente fez uma coisa muito legal. Que, basicamente, eu criei essa espada de dano infinito. Essa espada, basicamente, ela tem o poder de absorver tudo que eu matar. Ó, vamos supor assim. Ahn... Vamos dizer que se eu matar 500 zumbis, eu vou ganhar um bando de 15 de dano. Então, a gente tem 15. E a minha espada, por padrão, já tem 5 de dano. Então, 15 mais 5 dá 20. Então, a partir daí, a minha espada vai dar 20 de dano automaticamente. Derrotando um zumbi num hit só. Muito legal, né? O único problema dessa espada é a durabilidade dela. Olha que horrível! E assim, tem uma solução pra ela. Eu consigo deixar ela inquebrável. Porém, de todos os itens que ela vai usar, o mais complicado é o seguinte. Eu preciso ter inquebrável 5 e bafo do dragão. Aparentemente, bafo do dragão só dá pra conseguir com o mod das abelhas. E eu sei que o House quer mexer com esse mod, então eu vou trocar uma ideia com ele. Mas, por enquanto, vamos atrás do inquebrável 5. Pra fazer ele, eu preciso basicamente pegar obsidian derretido aqui, esse daqui. E fazer esses painéis. Literalmente, esses daqui que eu tô fazendo. E depois que eu tiver esses painéis prontos, é só jogar a pipista de ferro em cima. O problema é que... Vai demorar um pouquinho pra fazer. Muito mesmo. Então, só pra não me entediar, eu vou fazer alguns. Eu vou pegar 24, que é o suficiente pra fazer o nível 1. Na realidade, vamos fazer meio pack. Pronto, derretei ferro. E agora, o que eu tenho que fazer é, literalmente, pegar o painel de obsidian e jogar ferro. Assim, a parte boa é que o ferro é bem mais rápido, né? Como vocês podem ver. Prontinho. A gente vem nessa bigorna aqui, bota a nossa espada e os upgrades de ferro. A gente vai ter durabilidade 1. Não é, tipo, uau. Mas, já é um começo, né? E vamos começar a durabilidade 2 também. Com o tempo, a gente vai fazendo mais. Aproveitando essa onda de reparo que a gente tá fazendo, a nossa mochila está lotada. E eu preciso de mais espaço pra guardar minha câmera, minha boia de Flamingo, meu Charme, e até o meu controle de câmera. Vamos fazer um upgrade pra nossa mochila. Vamos adicionar um bolso pequeno pra ela. A gente só vai precisar de linha e corinho. A gente tem tudo. Olha como é fácil. A gente vem aqui nessa mesa bonitinha, coloca uma tesoura, a linha, o couro, e pega esse couro especial. A gente esquenta ele, e coloca ele aqui com uma barrinha de ferro. Temos um bolso pequeno. A gente coloca ele, junto com a nossa mochila, e prontinho. E, ó, ganhamos até uma conquista. E, ó, ganhamos 3 espaços. Capa a nossa câmera, a nossa boia de Flamingo, e o nosso monitor pra espionar a nossa câmera. Por sinal, deixa eu pegar meu álbum aqui, guardar todas essas fotos que eu tirei hoje. Vamos fazer mais bolsos. Mais um bolso, e mais dois bolsos. Agora, vamos fazer um bolso médio, só pra testar como que funciona. Essa é a nossa bolsa atual, com 3 linhas. Agora, a gente tem um bolso médio nela. Que já adicionou 6 de uma vez. Dá pra guardar isso daqui, isso daqui, isso daqui, as nossas ferramentas e a nossa pá. Olha só quanta coisa a gente conseguiu guardar na nossa nova mochila. Valeu muito a pena. Enquanto isso aqui tá indo ainda, mas vai demorar. Beleza, se passou um tempinho até que legal. E agora, a gente fez tudo. Eu acho que bem mais do que devia. Mas o que importa, a nossa espada está com durabilidade 2, 3, e pra gente poder colocar durabilidade 4 ou 5, a gente vai precisar fazer com que a nossa espada passe os limites naturais dela. Essa cabeça de zumbi vai ajudar muito. E pronto, livre pena. Sempre que a gente coloca um livre pena, uma cabeça de zumbi, ou alguns outros itens especiais que tem aqui nesse mod, a gente libera mais um upgrade na nossa espada. Fazendo a gente poder ir até durabilidade 4. E agora, subir um pouquinho mais, e ir até durabilidade 5. Mais que isso, não tem. É só o inquebrável. Mas a gente vai ter que falar com o House depois sobre isso. E sobrou um monte de upgrade no final, né? Vamos guardar. Agora, o negócio é, teoricamente, eu posso matar os zumbis sem que a durabilidade da nossa espada desça. Vamos testar com uma coisa boba, por exemplo. Ó, logo aqui debaixo da nossa casa, a gente tem esse spawner. Teoricamente, não tem nada que impeça de nascer mobs daqui, né? Então... Ah, o Biddy chorou, né? Será que ela atrapalha nisso? Tirei tudo agora. Vamos ver se nasce. Eu acho que esse spawner está quebrado. Ele não funciona. Vamos andar nas cavernas e vamos achar algo novo. Beleza, achei dois spawners de aranha juntos. Tá, eu esqueci que eu estava sem armadura. Vou embora. Corre, corre! Mas só com essas poucas aranhas que eu matei, a nossa durabilidade desceu só 9. Sendo que a gente matou 12 aranhas. E nenhuma aranha morre com um hit só. E nosso bônus já está em 0.94. Então, nosso dano já está praticamente em 6 pontos alguma coisa. Está funcionando. Eu estou falando. Porém, não é nisso que a gente vai focar hoje, não. Beleza. Agora que a gente tem tudo isso aqui pronto, a gente precisa focar em se tornar o mais forte desse servidor. Eu preciso dominar esse servidor urgente. E vamos aproveitar que está de noite. Olha só, está de noite. Eita, quebrei minha casa. Bom, de qualquer forma, como vocês podem ver, eu tenho só uma calça. Simplesmente, eu só tenho uma calça. Vamos fazer um capacete, uma bota e um peitoral. Armadura completa. Agora, vamos sair caçar. Porque para você que não está ligado, aqui no Minecraft Utopia, durante a noite, existe uma chance de spawnar bosses. Na realidade, a qualquer momento pode nascer. Mas, é mais comum durante a noite. Mas esses bosses são basicamente mobs normais no Minecraft. Porém, com armaduras extremamente encantadas. Sempre que eu derrotar um boss, alguma coisa vai dropar. Como, por exemplo, essa calça de ferro mítica que eu dropei. Que tem proteção 5, remendo e é indestrutível. Fora que ela me dá mais dois corações. O meu plano para me tornar mais forte é arrumar mais armaduras dessas. Eu, obviamente, posso sempre fazer alguns esqueminhas com os mods. Para melhorar elas e deixá-las melhores ainda. Mas, a priori, eu só preciso arrumar elas. Porque eu preciso melhorar tanto a minha espada, quanto ela depois. E só assim, eu vou me tornar mais forte. E, ó, chegando aqui na base do telete, já estamos vendo o primeiro boss. É basicamente um mob que nasce com alguma coisa especial. No caso, aqui é um zumbi que nasceu com um full ferro encantado. Já que a nossa espada não tem uma durabilidade boa, e ela ainda não está tão forte, eu vou utilizar o espadão para derrotar ele. Boa! Droppou uma bota, uma calça e uma espada. Tudo era ruim, exceto a espada. Essa é uma espada de vampiro. Basicamente, além de vir com a fiação 6, ela tem dano de fogo, dano de gelo e roubo de vida. Por mais que ela seja uma espada de ferro, atualmente ela é até melhor que essa espada aqui. Obviamente, essa daqui pode melhorar infinitamente, e essa daqui não. Porém, por agora, vamos utilizar essa. Agora é só a gente achar outros bosses. Então, lajota procura, lajota procura, eu não vou achar nunca. Opa, e aí, camarada? Não vai nem se mexer? Agora que ele decidiu me atacar, ele ficou rápido, né? Nossa, mas eu dou tanto gelo quanto fogo nele ao mesmo tempo, que ele não consegue me atacar. Olha, posso... Caraca, essa espada é boa. Dropamos um capacete raro, que me dá mais ponto de armadura, basicamente. Além de proteção 6. Já é melhor que meu capacete de diamante. Então, tchau. Porém, ele não me dá vida extra. Então, ainda não é o que eu quero. Vamos continuar nossa procura. Essa espada é boa. Ah, oi. Nossa, não precisei nem andar. Ah, não, ele tem um arco. Meu Deus, que sorte. Se ele fosse um zumbi de diamante, né? Dita, com certeza, aquela única flecha que ele me matou em um hit. Bom, a gente conseguiu uma bota, e ela nos dá mais vida. Na realidade, o único problema é que essa bota é uma porcaria. Os encantamentos dela é horrível. Mas, nossa vida já vai aumentar, como vocês podem ver. Aí, ó, tá subindo. Agora, tá ficando de dia, né? Então, vamos só esperar ficar de noite de novo, e a gente sai caçar mais. Gente do céu, nasceu aqui na cidade. Ele atacou o cara da SWAT. Ele matou o cara da SWAT. Mano, esse aqui não é qualquer. Eu vou derrotar ele. Calma. Se você for parar lá, não vou atrás. Hã? Eu ia tirar uma foto do difunto e aconteceu isso. Ah, mas tem outra ali, pelo menos. Tá bom. O que dropou? Uh, dropou um escudo. Isso é legal. Eu não ia pegar um escudo, mas... Na real, eu acho que o escudo é bem útil. Pra não acabar igual esse cara aqui. Se bem que ele voltou à vida, né? Mas... Bom, vamos matar aquele que tava no Nether, então. Boa! E, ó, conseguimos o arco. Que tem de velocidade 59. Como funciona isso? Ah, se eu coloco o arco na mão, eu fico mais rápido. Legal. Ó, dropou outro escudo. Bota! Tá melhor, mas ainda não tá com aquelas coisas. Beleza. Vamos continuar a sua procura. A parte boa é que agora, quando eu coloco esse cerco da mão, por algum motivo que eu não entendo, eu fico extremamente rápido. Ah, então pra achar essa mão estranhada por aí, vai ficar bem mais fácil, né? Agora só vai procurar. Ó, tem ali. Uh, de diamante! Brota! Tá, eu vou me aproveitar que ele tá lerto e vou aí ver com o halalho aqui, porque senão ele vai me matar. Mano, olha como ele é mais forte. Tô falando que o de diamante é bom? Que, por favor, não dropa o escudo, né? Meu Deus. Foi! Conseguimos! Uma calça, que honestamente não é boa. Um capacete de diamante com proteção 7. Respiração 6. Proteção contra explosões 7. E indestrutível. E mais 3 de vida máxima. Fora esses outros negócios. Vamos testar? Comer aqui, ó, os pãezinhos pra lá e ver. Mano, tá começando a ficar bom isso aqui, né? Vamos com o jornal da procura. Achei um na frente da delegacia e tá ficando de dia. E esse aqui é dos pão. É dos pão esse aqui, então bora. Ele é maior que um mob normal? Ele parece ser maior do que eu, olha. Dá pra ele ser maior? Derrotamos! Boa! O outro pô tudo! Temos um capacete que dá vida máxima 4. Ele dá mais vida máxima do que o meu capacete atual. Porém, ele é mais fraco. Vou deixar ele na lista do talvez. Já o resto não é muito bom, não. Engraçado que o nome dele é a puxa de jota. Bom, vamos esperar mais uma noite. Porque a única coisa que a gente não tem que dar vida extra até agora é um peitoral. Tá ficando de dia. E eu achei o boss que eu precisava. O único problema é que tem dois. Será que eu consigo botar eles pra brigar? Aqui, vai, vai, vai! Boa! Não vamos brigar? Peraí, cadê o outro? E morre! Boa! Ah, ele trocou coisa ruim. Tá, eu vou esperar só mais uma noite. Ai, que isso? Esqueleto com espada. Vem então, esqueleto. Vem então. Lá, já tem que ver aqui, ó. Ganhador do UFC aí. Yooo! Ó, nem rela. Nem rela. Nem rela. Trocou coisa ruim. Ah, oi. Ah, os dois é bem paia. Ah, não foi aqui que ele achou o último também? Acho que aqui nasce mais, talvez. Não sei. Bom, esse daqui tá com o peitoral encantado. Então acredito eu que vai dar um peitoral bom pra nós, né? E... Boa! Não é o melhor peitoral do mundo, mas ele já tem proteção 4 e mais 1.8 de vida. Agora com isso... Ah, não, não é 1.8 de vida, não. É 1.8 de essência de armadura. Me enganei. Mas com isso já temos um peitoral encantado. Então acredito eu que já estamos muito fortes. Eu acho que esse provavelmente eu devo ser o player mais forte do servidor. Eu só preciso melhorar ainda mais as minhas duas novas espadas agora pra ninguém ser capaz de me derrotar e eu poder seguir os meus planos. Agora eu só preciso esperar a cidade renascer amanhã.